Tá comendo legal aí bicho? E o jogo hoje? E o jogo hoje? A nova entrevista, hoje Nauta Botafogo Nova declaração aqui de Júnior Queria saber Júnior, como vai ser o jogo de hoje? Não, não tô vendo ainda não Tô amascado Tô falando? E o jogo hoje, Amadeiro? Vai ser quanto? Olha Roberto que herói E vamos parar aqui em bancada hoje Vibrar pelo clube nosso que vai vibrar Vamos dar uma cacetada aqui de Botafogo E vai sair já a pé daqui De lá daqui pra lá do jumento Enchando! A pé do jumento!